Olá pessoal, bom dia a todos. Nós estamos aqui com uma brincadeira que eu assisti ela no canal do doutor Ayata, do Arquimedes, do 06, doutor do tiro esportivo, entendeu? Para quem não sabe, ele é um grande conhecedor do tiro esportivo e da história, porque ele é formado em história, né? O doutor Ayata, do Arquimedes, e eu assisti um vídeo dele recentemente, entrei em contato com ele e pedi que ele me mandasse o PDF desse tabuleiro que ele criou, ele inventou, né? E ele se mostrou muito amigo, muito prestativo, muito solidário, principalmente com aqueles que estão voltados para o tiro esportivo. Quero já agradecer a solidariedade, a compreensão, a presteza com que ele atende os seus seguidores, né? Nos quais eu sou um deles. E nós pedimos a ele o tabuleiro, eu vou colocar uma foto do tabuleiro dele no final desse vídeo, tá bom? Como também vou colocar o link do vídeo dele na descrição desse vídeo aqui também. E nós montamos um aqui e vamos carinhosamente homenagear de torneio, brincadeira, doutor Ayata, né? Vamos ver ainda aí o brincadeira do Kiki, alguma coisa assim, né? É uma brincadeira pessoal, onde dois, deve participar pelo menos no mínimo dois atiradores, mas também não pode ter muita gente, talvez quatro ou cinco atiradores, que é um tabuleiro, onde você vai usar o dado, né? Pegar o dado, vai jogar para iniciar, só pode jogar um de cada vez, vai colocar os alvos numa distância de dez metros, apenas um vai fazer os disparos e aí aqui vai começar, ó. Aqui tem o início, se cair no dado um é o giz, se cair no dois é o ratinho, né? Cadê o ratinho? Tá aqui o ratinho, né? Se cair no três é a pombinha, se cair no quatro é o pato, né? E assim vai, entendeu? Então, e o interessante é que também vai demandar muito a questão da sorte, da brincadeira, claro que vai ter também a qualidade dos disparos, né? Porque se você errar, você volta lá para o início. Mas tem algumas pegadinhas, como por exemplo aqui, se errar, volta, ó. Atirou no porco, se errar, volta para cá, né? Se acertar aqui, avança para cá, né? Se errar aqui, volta para cá e assim vai, ó. Então, quais são os alvos que nós vamos colocar? Nós fizemos algumas mudanças do tabuleiro do doutor Ayata, né? Claro, cada um com suas peculiaridades e com aquilo que tem. Então, nós vamos usar aqui o quê? Algumas silhuetas metálicas, vamos usar tampinhas e vamos usar giz. É o que nós vamos usar, ok? Estou mostrando para vocês o tabuleiro que o Ramiro fez as alterações, né? Está aqui o logo da UAP, que é a União dos Atiradores de Piracuruca. Mas querendo deixar bem claro que isso aqui é uma cópia do tabuleiro do Arquimedes, tá bom? Do meu amigo Arquimedes. Eu vou colocar no final, no final do vídeo. Vai vencer quem chegar aqui no final, né? Quem chegar aqui no final vai vencer. Por isso é que eu digo que não pode ser uma brincadeira para muitos competidores. Tem que ser aí uma brincadeira para quatro, cinco competidores. Final de semana, no sítio, alguma coisa do tipo, vai ser muito bom, ok? Nós também temos disponível, né? Já disponibiliza, já podemos disponibilizar também PDF para... Assim como ele disponibilizou para a gente, podemos disponibilizar para aqueles que têm interesse. Entrem em contato com a gente que a gente manda esse material em PDF, né? O tabuleiro. Tá ok? Mais uma vez quero agradecer ao doutor Ayata a sua presteza, a sua delicadeza, a sua compreensão com os seus seguidores, com aqueles que estão se beneficiando com esse canal maravilhoso. Tá ok? Tudo de bom para vocês, pessoal. Até a próxima. Tchau.